É claro que um dia a gente vai se encontrar E você pode ter certeza que a gente vai se amar, penso muito em você, até chego a sonhar com uma vida Eu e você, tudo tem que melhorar, colocando no papel Todas as inseguranças que oprimem o coração Fazendo um tratamento em um ritmo de uma canção Pra falar minhas verdades indiretas, pra dizer tudo o que precisa ser falado Pra que possa resolver toda essa indiferença E que possa existir um abraço de verdade E nós vamos encontrar a real felicidade Em um beijo de batom, com seu gosto de amor Sinto em meu coração, uma boa intenção E nós vamos existir, pra que seja sempre assim Um clima que faz bem, nas extremas de uma grande aventura Mantendo a postura, sabendo pra onde estamos indo E ter a consciência de pensar O que vamos fazer, até porque Agora já estamos na hora de fazer valer Cada momento, o nosso sentimento Quando a gente faz amor A emoção de estar conectado com você Criando um sentimento de intimidade Pode conhecer o melhor de você Um sentimento de salvadores E terei também Quero falar com você Que se Srta! Terei também E terei também O nosso sentimento É terei também Obrigado.